Então fala torcida pernambucana, fala torcida rubro-negra, hoje o esporte venceu e goleou a equipe do CRB na Ilha do Retiro, placar do jogo 4x0 para o esporte e classificou para as semifinais, é, o esporte se classifica para a semifinal da Copa do Nordeste, é isso aí torcedor. E para dar continuidade a esta informação, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe aqui o seu comentário que você achou do jogo de hoje, desta classificação do rubro-negro. Então é, o esporte vence por 4x0 a equipe do CRB e já tem seu adversário definido, que é justamente o ABC, que venceu o Náutico por 3x1. Então um duelo aí bom, é, para o próximo passo aí das semifinais da Copa do Nordeste e tenho certeza que será um jogo muito importante para a vida do esporte nesta temporada, né? Então vamos aguardar o dia e o horário para a gente estar informando aqui para o torcedor. Então os gols vou estar mostrando aqui para o torcedor conferir, tá? Confere aí os gols da partida para que você possa analisar como foi esse jogão, esse grande jogo entre esporte e CRB. Esporte 4, CRB 0! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fica na paz, fica com Deus Fui! Valeu!